Bom galera, mais um pedal aí, tem dois dias que eu não vou, aí hoje aqui é um sabadão, eu falei assim, hoje eu vou pedalar, nós estamos aqui ó, nós estamos indo para uma capelinha que tem ali, um colega da gente ali de trabalho, um amigo, o Márcio, indicou para a gente, nós vamos lá, olha a distância, o cocauzinho está ali ó, nós estamos indo aí, o tempo está todo fechado aqui ó, olha o tempão fechado, mesmo assim, vamos seguir viagem, vambora, olha como é para cá ó, a cidade ali, nós vamos seguindo aqui, vamos dar chuva, olha lá o ladeirão que nós subimos, olha o Luciano vindo aqui, vambora, vamos caminha, mas é hardcore, não para, pegamos o caminho errado, olha a chuva que está ali no morro, pegamos o caminho errado, agora nós voltamos, vamos achar o caminho certo agora, vamos embora, a estrada aqui não é boa, tomara que a chuva parece que está virando, tomara aqui, olha só, que coisa mais linda, o Luciano está ali ó, fazendo vídeo de, vou chegar até próximo ali, está uma chuva, está chovendo aqui, vou filmar rapidinho para não morrer na câmera, olha que coisa mais linda, gente que dó, que eu não pude, não posso levantar meu drone agora, porque está, está uma chuva aqui ó, olha lá, olha o barulho dela nas árvores, mas é linda viu, eu amo esses lugares assim, muito linda, eu vou voltar aqui, só para poder colher as imagens dela, olha que gracinha, olha a bicicleta está ali, está chovendo, vamos pegar uma chuva, o cocauzinho está atrás daquele morro ali ó, bem atrás, olha, e aqui ao redor, bom é isso, eu vou desligar aqui porque está chovendo demais, olha o barulho da chuva, e vai molhar a câmera, ai chegamos em casa, as bikes está aqui ó, ó, pegamos um pouquinho a chuva na estrada, vamos lá, conhecemos a capelinha que a gente queria conhecer e chegamos em casa, olha a hora que nós chegamos aqui, 7h40, vou até parar aqui meu pedal, parando pedalada, olha que porra de ver, paramos, Luciano é implicado que a minha mulher que fala muito rápido, ela é que nem eu, raciocínio rápido, gente é bonita a capelinha sabe, bem chique mesmo, só que pena que estava chovendo e nós ainda esperamos uns minutinhos lá ainda para poder ver que estava, se dava uma estiada e não deu a estiada para nós pegar umas imagens aéreas da capelinha, mas eu estou, já estou me candidatando a voltar lá de novo, só que eu não vou de bicicleta não, eu vou de carro para me colher as imagens da capelinha lá que é chique demais da conta, eu não sabia dela, conheci ela e já estou já com saudade dela querendo voltar de novo, então é isso aí, vamos encerrar aqui, tomar um banho quente ali.